Com o tema é você quem tira esse sonho do papel, a magia de luz e cor do Natal da autônia da campanha Papai Noel dos Correios, que em 2014 completa 25 anos e a pequena Maria Rita de apenas 7 anos já começou a fazer o pedido. Você está fazendo uma cartinha para o Papai Noel, o que você está pedindo para ele? Uma moto de brinquedo, da Barbie, rosa. Então você vai ficar muito feliz? Uhum. Só em 2013, mais de um milhão de cartas foram enviadas em todo o Brasil. No Piauí, a Agência Central dos Correios recebeu cerca de 10 mil pedidos com os sonhos natalinos dos pequenos. Olha, é importante porque a gente tem essa oportunidade de fazer esse elo de ligação com a sociedade, com aquela criança que vive em alta vulnerabilidade social. A gente tem essa possibilidade de levar essa alegria, esse sorriso ao rosto de uma criança, que nessa data do Magna da Cristandade não tinha nenhuma possibilidade de sorrir, de ser feliz. E a gente tem a oportunidade de fazer esse elo através de toda a logística dos Correios, fazer esse elo de ligação para que a gente possa levar essa criança feliz nessa data, para nós, no caso, uma grande emoção, nos dar uma paz de espírito e faz com que a gente tenha uma participação ativa nessa sociedade que é bastante solidária. Para quem deseja padrinhar os pedidos, é preciso ficar atento quanto às datas de adoções das cartas. Até o dia 28 de fevereiro, nós estamos na recepção, recebendo as cartas da sociedade, as crianças que desejam escrever para o Papai Noel, nós temos a data limite até o dia 28, agora do mês de novembro. E até o dia 18 de dezembro, para os padrinhos que adotaram essa carta, que com certeza serão muitos, né? Serão muitos, eu estou aguardando vocês aqui, viu? Até o dia 18 de dezembro é o prazo máximo para a entrega dos presentes. As cartinhas já estão à disposição na agência dos Correios, aqui e nos shoppings da cidade, até o dia, a partir de segunda-feira.